Música Rio Branco e Estrela se enfrentaram pela sexta rodada do Capixabão, mas o jogo não saiu do 0 a 0. No encerramento da sexta rodada, no estádio Kleber Andrade, aconteceu o encontro dos Alvinegros. Logo no início, Edu faz grande jogada e cruza para Lou Cabreu que quase marca. Confira por outro ângulo a bela jogada de Edu. Aos 31, lance polêmico. O zagueiro Petróleo atinge o atacante Jean Lucas e o árbitro expulsa o zagueiro Capa Preta. Mais ataque Jean Lucas, acerta a trave nesse belo chute. O Estrela pressiona, mas não consegue chegar ao primeiro gol. Maroto cobra a falta e Lou Cabreu finaliza de cabeça. Placar final, Rio Branco 0, Estrela também 0.